Estamos na Madeira e esta Nuno é uma prova em simultâneo, verdadeiramente em simultâneo. É verdade. Depois do desconfinamento, estamos aqui na Ilha da Madeira, desta vez com o Ricardo, que nos vai falar aqui de três novidades que brevemente vai lançar para o mercado. É, são três novidades. Devo dizer antes de mais nada que estas novidades eram para ser reveladas um pouco mais tarde, mas também devo dizer que não podia perder a oportunidade da vossa visita, primeiro como amigos e depois vem esta parte da prova, que é... e então achei que o momento não podia perder a oportunidade de misturar estes fins que estavam para mais tarde, como eu disse. Temos o primeiro, o verdelho 2006, que é, digamos, irmão dos dois verdelhos de casco único que engarrafei anteriormente. Engarrafei um de 96 e um 2000 e agora optei e escolhi este verdelho de 2006, que é da mesma vinha dos anteriores. Uma vinha muito especial, muito especial mesmo, que pertence ou pertencia a uma pessoa muito especial, que era o Sr. Agostinho Andrade Jr., e é, digamos, um casco único de uma vinha única. A vinha agora pertence aos herdeiros, o Sr. faleceu no ano passado, eu até menciono, falo sempre do nome do Sr. Agostinho Andrade Jr., que era o produtor destas uvas. E é uma pequena vinha que ela dá 1200, 1300, nunca dá mais do que 1400 quilos. Ou seja, é uma pipa de 700 e mais uma pipa de 300 que eu ando ali e faço sempre esta vinha separada. A vinificação é sempre separada. E achei que estava com uma elegância espetacular e era o momento de também prestar um pouco a homenagem ao Sr. Agostinho Andrade, que faleceu no final do ano passado, e este de todos os vinhos que eu tenho dele, que tenho aí muitos, muitas pipas com vinhos dele, achei que este era o que eu mais gostava e que podia engarrafar. Não são muitas garrafas, 761, mas isso também para mim já não constitui uma grande novidade. Gosto de fazer aquelas pequenininhas coisas. As quase microvinificações. É, mais ou menos. Ricardo, quando falamos em verdelho, como é que conseguimos ajudar as pessoas lá em casa a perceberem a diferença entre o verdelho num vinho madeira e aquele outro verdelho em que nós muitas vezes estamos habituados a ver nos rótulos de garrafas de vinhos nomeadamente tranquilos no continente? Bom, acho que a casta é diferente. A casta é diferente. O verdelho de cada madeira era inicialmente destinado exclusivamente a vinho licoroso e como vocês sabem, hoje em dia, nós próprios, também fazemos tranquilo com este mesmo verdelho. mas a grande diferença, se me falarem em ciência, já sabem que eu, de ciência, por ser pouco, é mais história e ciência para mim no vinho não é uma coisa assim tão importante. E, portanto, o que é que eu acho é que este verdelho caracteriza, este verdelho daqui e da madeira caracteriza-se acima de tudo, e vocês veem isso, pela acidez, que de facto, e principalmente desta vinha e da costa norte, em São Vicente, a acidez é acima da média. E a evolução em pípia faz essa acidez crescer de uma forma bastante harmoniosa. O facto de, por lei, o verdelho ter que ser sempre meio seco, também tem menos açúcar, salienta mais a acidez. Porque não é o mesmo... Aqui também tem uma certa influência neste verdelho. Tem, tem, tem. Contaste que era uma vinha delatada. Tem, tem. Eu, neste momento, a maior parte das vinhas de verdelho na madeira são em linha. E esta vinha já é uma vinha que tem uns 40 anos, seguramente. E é uma vinha delatada. O que é, Ricardo, desculpa interromper. O que é que é uma vinha delatada? Uma vinha delatada é aquela vinha que, mais comumente conhecida, de pérgola. Ou seja, é aquele, enquanto que é em linha, é aquela onde tu andas por baixo da vinha, que até é uma sombra espetacular. No verão, nos dias de calor, a melhor sombra é da vinha. Quando não temos que andar lá de joelhos. Também é, também é verdade. Tinha um boal que era preciso quase andar de joelhos para apanhar essas uvas. Mas esta vinha, o facto de ser delatada, e são sempre as minhas preferidas, tem muito a ver com o amadurecimento muito mais lento. E tu tens um amadurecimento muito mais uniforme na vinha, e podes apanhar as uvas, quase, sei lá, 95% das uvas. Estão quase todas iguais. E podes trazer as uvas todas e fazer a tua vinificação, sem ter que estar ali a fazer. E ainda por cima é esta, que é uma vinha muito especial para mim. Fazer a vinificação com as uvas todas, uma só vez, é o ideal. E então, a latada traz-lhe aquela homogeneidade no amadurecimento. Por outro lado, também traz um amadurecimento lento, como eu disse, mas traz também um amadurecimento que eu posso controlar melhor. E como eu não gosto de apanhar as uvas muito maduras para ter a partir da acidez, ganho imenso com o facto da vinha de ser delatada. Eu, neste momento, ainda tenho a sorte que, para aí, 80% de todo o verdalho licoroso que eu faço, é tudo vinhas delatadas ainda. E quase todas da costa norte, onde há-se dias, é superior. Isso aí, acho que o Zé João deve concordar comigo. Este vinho foi engarrafado há pouco tempo, em junho de 2020. Sim. Ainda vai, ainda precisa de garrafo. Não, este vinho, este vinho, pronto, está porreiro, está bom, estou a gostar dele, tem um mês. Até, acho que, pela minha experiência, este vinho ainda está, ainda se prova bem, mas este vinho, nos próximos dois meses, vai estar terrível. Vai ter uma queda e, depois, vai começar uma progressão e uma homogenização que eu preciso, para que este vinho esteja, onde eu sei que ele vai chegar, preciso de seis a oito meses. Mas, pronto, sei como eu disse, aproveito esta oportunidade e, mas está com uma elegância que... Não, a boca é impressionante, este vinho. Ah, ele entra muito suado, não é? Mesmo aromaticamente. Aromaticamente. Parece que não nos vai fazer mal nenhum, entre aspas, mas depois mostra toda a garra, não é? Mas isso que nos contaste agora, vem a propósito daquilo que tu queres fazer com este vinho pela primeira vez, vais lançar este vinho em primor. Sim, vou lançar este vinho em primor. É um projeto com um amigo e são 761 garrafas e 240 garrafas serão lançadas em primor e essas 240 garrafas são as únicas que vão ficar em Portugal. As outras serão todas para os clientes que vão comprar no estrangeiro. E há cinco anos, ou há seis anos, que eu não engarrafo um verdelho casco único, o pessoal está... pronto, estão curiosos e geralmente ainda percebem, mas já conhecem os anteriores que é da mesma vinha e espera-se que... Estão expectantes. Estão expectantes, é, isso é mesmo. Ora bem, estamos a ser um dos privilegiados, então, neste final de tarde, vamos ao segundo vinho. Ricardo, no segundo vinho subimos um bocadinho mais, ou seja, meio patamar em termos de complexidade face ao primeiro. Ah, sim. Bom, para já começa a aparecer neste momento. Esta, esta casta é a menina dos meus olhos. Bastardo. É a menina dos meus olhos porque é aquela ideia, foi aquela ideia de recuperar uma casta que estava extente, o último vinho engarrafado, não sei em que ano, mas fui aí um 56 ou 58 de outro colega, de outro produtor e esta recuperação do bastardo na madeira foi um grande desafio. Como já vos disse, andava toda a gente aí atrás da moda do tarantês e eu fui atrás do bastardo. Confesso que nunca pensei que isto fosse tão difícil fazer vinho de bastardo, mas por isso é que ele se chama bastardo, se calhar é por causa disso, mas confesso que fiz o avumário, que tinha algum bastardo mais jovem, mas pronto, o avumário era o avumário, não mostrava o verdadeiro caráter da casta. O Duas Pipes foi fédio numa categoria de reserva, que é abaixo desta, para mostrar às pessoas o caráter da casta, felizmente foi um grande sucesso e este Tris Pipes já é um desafio maior, já é um reserva velha, ou seja, é um acima de 10 anos e chama-se Tris Pipes porque são mesmo Tris Pipes, o rótulo como vêem até já tem uma maior sofisticação e temos aqui uma mistura de Tris Pipes de um 2010 de cortimenta, de um 2009 e de um 2011, ambos de bica aberta. E quando falamos deste vinho temos que falar e temos que puxar muito por um adjetivo que está particularmente ligado aos teus vinhos, que é o adjetivo acidez, porque este vinho acidez está toda cá e nota-se claramente, por exemplo, face ao anterior, nota-se, eu pelo menos notei isso, muita alga seca, nota-se aqui uma componente marítima substancialmente superior, se compararmos, por exemplo, com o primeiro. Por acaso, a localização da vinha pode não estar alheia a essa ideia, porque enquanto que o verdelho fica um bom bocado afastado do mar, estas vinhas de bastardo estão assim um bocado numa arribia e de facto pode ter um pouco a ver, influencia aí com certeza, como o caso das vinhas do Seychelles, tem uma salinidade impressionante. Mas, eu não percebia nada de bastardo quando eu me meti nisto, digo-vos, digo-vos, isto eu até hoje, de certeza que de tudo o bastardo que já fez desde 2004, desde 2007, que as vinhas foram plantadas em 2004, entre 2007 e no ano passado, já vinifiquei. Uns 15, mais de 15 mil litros de bastardo, mas posso dizer-vos que aproveitei a meu gosto e bom, uns 50%, porque o resto não resultou. Também fui experimentando muita coisa e aprendendo. E o que eu verifiquei imediatamente é que o controle de vinificação do bastardo é a chave para tudo isto. E depois, a minha grande alegria, fui ver que o bastardo tem uma acidez muito superior aos outros, ou seja, quer dizer, aquilo para mim era uma felicidade, um vinho logo com aquela acidez. É como dar comida a uns fomeados. Exatamente. E então, fui aprendendo, verifiquei, e eu ainda estou a aprender um bocado com isto. Digo-vos. E achei que este era o momento de fazer já um bastardo que tivesse uma boa acidez e bem já acima do anterior, de duas pipas, mas onde se nota a característica da casta. Se vocês repararem, pronto, o verdelho tem aquela exuberância. Exato. O bastardo, este bastardo, não tem a exuberância das outras castas que nós conhecemos aqui na madeira, mas a pipa de acortimento, o 2010 de acortimento, deu-lhe uma estrutura espetacular e amenizou a acidez, desculpe o termo, exorbitante do 2009 e do 2011 e, portanto, tornou-o bastante equilibrado. Agora, para mim, isto foi engarrafado em abrilho, olha, foi engarrafado de propósito, foi rotulado há pouco tempo, mas foi engarrafado de propósito a 20 de abrilho, que era o dia dos anos da minha mãe, e foi nesse dia que fui engarrafado de propósito. Mas digo-vos que daqui a um ano, quando vocês beberem este vinho, está três vezes melhor. Explica-te também, lá para casa, o que é cortimenta e o bico à beata. Aparecem dois palavrões. Sim, aparecem dois palavrões. E depois as pessoas não sabem o que é isso que é. Pronto, como vocês sabem, eu... Não, não vou dizer... Exato, é mesmo, é por isso mesmo, como vocês sabem, eu não sou enólogo, isso é fazer bem, que é diferente. O enólogo tem aquelas coisas muito científicas, tem um conhecimento técnico superior ao meu. E pronto, e o cortimenta, que por acaso não pode ser muito longa no bastardo, é tipo três dias no máximo, senão ele vira acético, é impossível. E o cortimenta resulta da fermentação das uvas ou das uvas em contacto com as cascas, pronto, o termo é este, ou com as películas, pronto. E no caso do bastardo, tens de ter muito cuidado, não podes prolongar muito, eu também como não utilizo muito controles de temperatura, etc. Isto é, três dias e depois, fortifiquei, pronto. E ele fica mais doce. Mas isto vinha meio seco. O que é que eu faço? Compense o excesso do açúcar, do cortimenta, com os outros de bica aberta, que podem fermentar mais tempo. Ora, o bica aberta é muito simples. Aquilo é, no meu caso, aquilo vai as uvas com engasso e tudo, e não desengasso as uvas, vão para uma prensa pneumótica, prensa, sai o mosto, coloca num tanque, inicia a fermentação, e neste caso, fermento mais tempo do que o outro. Fermento geralmente com até 25 gramas, 30 gramas, fermento-á bem, e depois fortifique. E então, nas minhas misturas, isto é meio seco, que o meu favorito é meio seco, tinha que fazer em meio seco, e então equilibro o açúcar, ou o grau de doceura, colocando os secos da bica aberta com o cortimenta, que fica praticamente o cortimenta com três dias, aquilo fica com umas 120 gramas, cá para nós, para o meu estilho, e não tenho nenhum vinho com 120 gramas, para mim é 120 gramas, os meus malvazias andam sempre nos 95, 100 gramas, 120 gramas para mim já é xarope. E agora, Ricardo, passamos aqui a uma coisa muito especial, novamente, eu acho que já vejo que é também na terceira edição do Malvazia Cândida, é uma casta originária de Creta, e a primeira casta plantada aqui na Maléia. Exatamente, final do século XV, e esta Malvazia Cândida vem da Feijão dos Padres, que é um lugar muito especial, como vocês sabem, único, que resulta também, é uma exploração agrícola espetacular, e isto já é o terceiro engarrafamento, o primeiro foi o 1986, que já foi há uns bons anos, o segundo foi o 1990, que foi há dois ou três anos, e que os engarrafamentos foram 150 litros, 300 garrafas de meio litro, este, de 93, que foi engarrafado em outubro do ano passado, também está a ser mostrado agora pela primeira vez. Isto é um Frasqueira. Isto é um Frasqueira. Frasqueira, são aqueles... O que é um Frasqueira? Frasqueira é um nome tradicional, e é um nome que se deve utilizar no vinho madeira, para os vinhos envelhecidos, mais de 20 anos, em canteiro, que é o processo de envelhecimento em pipa. Ou seja, para ser considerado Frasqueira, só podes engarrafar o vinho ao 21º ano. E este foi também, pronto, 426 garrafas, isto ainda não está à venda, ainda, porque tive que esperar, dei-lhe tempo de garrafa, dei-lhe tempo de garrafa. E, claro que, eu confesso que dos três Cândidas, Malvezia Cândidas, que engarrafei até agora, este é o meu favorito. Porque, primeiro, é menos doce que os anteriores. Prontos. E tenho que dizer porque é que gosto, não é? E depois, porque tem um oce desde os diabos, pá, ouve. Eu posso dizer uma heresia, sobretudo a um produtor do vinho madeira, quando vemos o vinho no copo e quando, de alguma forma, até aromaticamente o avaliamos, ele chega a lembrar aqui e acolá um pouco um vinho do Porto envelhecido também em madeira, porque tem alguma viscosidade e alguma densidade, que é muito característica do vinho do Porto, tem algumas notas aromáticas, muito de fruto seco e até de alguma pastelaria fina, que também nos leva um bocadinho para esse universo townie, mas depois percebemos rapidamente que é um vinho madeira, quando provamos da boca, aí vem aí toda a acidez. Mas isto é o Cândida. Mas isto, mas é assim, vocês se compararem, e pá, não, bom, para já temos aqui um pormenor muito importante, vocês estão a ver esta cor, esta cor para um vinho de 93 está um pouco mais carregada do que se fosse uma alvazia de São Jorge, mas também há aqui um fator fenomenal e que contribui para a maior concentração na cor do vinho, é que este vinho durante os primeiros anos de vida foi envelhecido na propriedade e vocês conhecem o armazém na propriedade, fica ali mesmo ao pé do mar e aquilo ali, o sol ali a bater o dia todo. Depois é que ele veio cá para cima, para cá, para a adega, onde tem os armazéns mais frescos por minha iniciativa e minha filosofia. E o que é que acontece? Com esta ideia eu travei mais a concentração e tornei possível que esta acidez se salientasse no fenhal da boca. Ricardo, há pouco estavas a falar de família, hoje em dia a Barbeito está muito focada na tua imagem que às vezes chega a ser controversa devido a outra ideia que tu fez para o vinho de vir à eletricidade pura que consegues colocar na generalidade dos teus vinhos, mas a Barbeito é um projeto e é familiar. Bom, é um projeto familiar, é verdade. É um projeto familiar, mas de duas famílias. E aí eu fico um bocado emocionado de falar nisso, mas de facto é um projeto familiar. O meu avô começou, a minha mãe continuou, mas continuou a ser um projeto familiar, mas de duas famílias. Uma da Madeira, que é a minha, e uma do Japão, que já somos, desde 1967, trabalhamos com eles. E eles são nossos distribuidores, sabemos separar bem as coisas. E é um projeto familiar, mas de duas famílias, uma da Madeira e uma do Japão. Cada um tem metade deste. Isto, estamos a comemorar 30 anos dessa união de famílias. Mas é um negócio de família. Para mim, isto é um negócio de família. E eles também veem isso da mesma maneira. E no próximo ano haverá uma data redonda? É assim, no próximo ano nós fazemos, os vinhos Barbeito fazem 75 anos. E os 75 anos vão ser comemorados durante um ano. Isto é o meu plano. E eu não desistir do plano ainda. E quero começar a comemorar os 75 anos dos vinhos Barbeito, em outubro deste ano, e terminar em outubro do próximo ano. Mesmo que sejam atos, pequenos atos podem ter grandes significados. E nem que sejam com pequenos atos, eu vou tentar comemorar. Mas a melhor forma de comemorar vai ser, aparecerei, olha, vai ser inventar vinhos. Já vos digo, com certeza, que vou ter isso. Nem que seja só isso que faça. Mas o vinho do aniversário vai aparecer. Mal seria, não é? Já está meio feito. Estou a dizer que já está meio feito. Mas, claro que, então, não ia aparecer. Tinha que aparecer. E esse vinho vai ser apresentado, se Deus quiser, em outubro. Eu vou apresentá-lo, não sei como, mas vai... O vinho vai se chamar. Aniversário. Prontos, não é mais nada. E não posso dizer mais nada, senão depois... Não tem piada. Estamos aqui também com o objetivo de transmitirmos esta nossa conversa, principalmente aqui no mercado nacional, em Portugal. E tu foste um bocadinho também pioneiro em desmistificar todo este mundo do complexo do vinho madeira no continente. Ah, e olha, eu digo-vos, este ano faz 30 anos que eu estou nisto. Vocês que acreditem que eu já bati Portugal inteiro com os comerciais dos diferentes distribuidores que nós temos num trabalho de porta-a-porta. E, de facto, 30 anos depois, digo-vos, os somaliês ou as canções portuguesas merecem o meu maior respeito pela abertura que tiveram em querer conhecer o vinho madeira, aprender. Sempre aberto-se à minha transmissão. Claro que, já sabe que as minhas ideias, às vezes, um pedacinho diferentes, também aceitam, mas, para mim, hoje em dia, uma das maiores alegrias é ver, de facto, os portugueses, os profissionais, e os consumidores. Ouve, eles adoram o vinho madeira. O vinho madeira, hoje em dia, é impressionante. E Portugal está a ser um mercado cada vez mais importante. E, nos meus vinhos de qualidade alta, posso dizer-vos que está nos meus quatro melhores mercados. Boas notícias. Temos que fazer um brinde. Está mesmo. à Madeira. Está mesmo. A Portugal e... E aos próximos 75 anos. É, que venham aos 75. Saúde. Saúde.